Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Aline, sou empresária no ramo médico hospitalar e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o colchão pneumático antes carnes. O colchão pneumático é composto por diversas células de ar que intercalam entre si e proporcionam um alívio da pressão no corpo. Dessa forma, vai evitar o atrito entre o colchão e o paciente e isso fica em constante pressão e diminui a possibilidade de surgimento das escárias. As escadas são feridas causadas exatamente por isso, por esse atrito entre o corpo do paciente e o colchão, principalmente pacientes que estão em leito de UTI. Então, o colchão dentro do leito de UTI e pós a UTI, ele vai ser um auxílio fundamental para a recuperação do paciente. O colchão, ele é composto por essa bomba de ar que vai fazendo a pressão, certo? E fazendo a massagem constante no paciente. Além do próprio colchão em si. Super fácil, vem numa embalagem bem pequena, não é que é uma embalagem grandona, fácil transporte e olha só, deixa eu te falar um negócio. Ele está com preço super especial no site, condição de pagamento em 10 vezes sem juros. Corre lá, aerequipamentos.com.br